Nesse vídeo eu vou pegar Elite, na verdade, Elite 2 estrelas, jogando de Ada, com uma estratégia insana que você vai poder usar pra pegar qualquer patente, pra pegar seu Elite também aqui no Free Fire, rapaz. Que que tal? Falou com alguém? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu parceiro, negócio tá na estratégia, porque personagens do YouTube sem habilidade nenhuma, menino. Então eu vou jogar de Ada, sem habilidade, dificuldade máxima, tu tá doido? Imagina você aí, que vai jogar com habilidade top aqui, Camino, Seixane, Maximicha. Aí eu passei a combinação pra você, rapaz, não vacila não, tá tudo no jeito, a receita. Então imagina você jogando sem, é, sem não, jogando com habilidade, o que que você não vai conseguir na ranqueada? Então, vou começar a partidinha solo e bora pegar esse Elite, rapaz. Esse vídeo é patrocinado pelo meu campeonato de Free Fire, é isso mesmo, rapaz, é o maior campeonato solo dos camperinos. Vem aqui comigo, bora ler, quais são aí as informações. Premiação, 50 reais. 50 reais, meu amigo. O primeiro, 30, segundo, 20 e terceiro, vaga no próximo. E eu, calma aí, calma aí, calma aí, será no sábado, beleza? Vai acontecer, eu tô passando as coisas, vai ser no sábado, vai acontecer às 15 horas, fermanalmente, corre pra não perder sua vaga. E eu, a OneGamer, claro, irei gravar um videozão em squad, com todos os três, que ficarem em primeiro, segundo e terceiro. A inscrição, apenas 3 reais, pagar rapidão do Pix, rapaz. E, ó, antes que, antes que acabe as vagas, o campeonato será transmitido no meu canal do dia, beleza? No meu canal, aqui, que você tá assistindo, e adicionar também na lista, rapaz. É só vantagens, os três primeiros copais, além de gravar comigo, ainda vai poder jogar, depois vou poder te ajudar na ranqueada, cê já pensou? Beleza? E é só vantagens, aí eu boto, rechame seus amigos, mãe, tia, tio, vou apagar o cachorro e bora fazer esse campeonato o maior do cenário. Então, eu vou te mandar pra esse grupo aqui, você pode entrar nesse grupo do campeonato, no link que tá aí no comentário fixado, cidadão, bora, 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 fim do geral, vem todo mundo pro grupo. E aqui você vai ler as regras, aqui vai ter a belinha dos pontos e tudo, beleza? As informações a gente vai botar aqui, você vai se inscrever no campo, tá, calma, você vai se inscrever no campeonato, via um código Pix, e daí a gente vai te mandar pro grupo, onde tem e dei senha das salas. Nesse grupo aqui, rapaz, você vai entrar, aqui, vai ter a lista de geral que vai participar, a gente tá lotando esse campeonato. Então, tudo organizado, venha jogar o campeonato maior de campeonato solo do YouTube. Clica aí, link no comentário fixado do grupo, ou na descrição também, tanto faz, tô te esperando aqui, rapaz. Como eu falei, a minha jogada tá ponta na estratégia, menino. Então, começando a estratégia, eu vou cair num lugar mó fimentado pra tentar ativar minha primeira pitinha. Meu amigo, tu é imorrível, rapaz. Ah, internet, menino. Ah, cara, eu fiz pelo menos uma aqui, eu vou fazer a internet. Olha a hora que a internet vai cair, cara, sacanagem. Pô, cara, bateu 200 de ping ali. Calma aí, que essa luminosidade aqui tá baixa. Tome. Tope demais. Bora pegar agora um carro. Presta atenção aqui que eu gosto de compartilhar meus exos pra você não cometer. O meu mapa tá lá perto de mil. Por que que eu vi ruxar em Clock Tower, cara? Se quando eu revivo, eu vou cair perto de Clock Tower. Ah, rapaz, olha essa cara. Eu tenho que pegar meu mapa, cara. Então, era pra eu ter ruxado. Sabe aonde? Sabe o mundo, rapaz. Lá em mil. É claro, cara, que eu ia cair lá perto de ruxar. Depois de ruxar em mil, eu ia cair no meu mapa. Mas, como eu sou vacilão mesmo, todo mundo erra, viu, cara? De vez em quando, a gente comete os erros. Mas, aprenda aí com meus erros pra você não cometer na partida. Então, sempre caia, com essa estratégia, ruxadão mais perto do seu mapinha, rapaz. Mas, tranquilo, que lá no... Pra você selecionar ele, vai estar pista secreta. Não é possível que você vai selecionar. Vai ver pista secreta. Aí, aí, vai falar. O que que é isso aqui? Isso aqui não é o mapa, não, rapaz. O Kawagui lá falou, falou que era... O nome era Mãe Prodicouro. É porque ele tirava o nome. Capa miserável. Meu parceiro tomeu um capa que já me rodou todinho, rapaz. Metade da vida foi embora, beleza? Olha o parceiro aí. Você é inscrito no canal, visualizando a partida. Tá ligado? Quando fica desse jeitinho que tá ali o espectador. Você tá ligado, né? Que esse espectador é o espectador que veio lá do lobby, rapaz. Então, é isso aí. Bora lá. É que... Na maciota. Olha o like, rapaz. O sim. Meu amigo. Pronto. Eu pensei que não ia entrar no carro, não. Eu cliquei pra entrar no carro. Ou ia entrar daí só. E o Mané atirando, atirando. Tá, tá, tá. Rapaz. Rapaz. Eu ganhei um ponto. Pô, cara. Não é possível um negócio desse, menor. Então, gente. Ah, cara. Eu só queria pegar Elite 2. Beleza, rapaz. Eu fei. É a minha primeira do dia. Mas tô de volta em outro dia. Você acredita que eu esperei? Agora eu tô no último dia de temporada. Beleza, Mané. Calma aí. Calma aí que o doido tá... O doido tá vindo ali, ó. Toma um gelo na cara aí. Beleza. Já vou passando aqui pra luz dele. Deixa eu ir lá um kit. Meu amigo. Que cara. Up do rapaz. Não deixa eu fazer nada. Beleza. É. Então eu esperei por outro dia. E aí eu tô com a primeira do dia de novo, né, cara. Porque se é a primeira do dia, o negócio ia ficar complicado. Até com a primeira do dia é difícil. Falta o quê? Em torno de uns 40 pontos. É, meu amigo. Falta um tu pra dedéu. Mas vai dar certo. Porque eu tenho um plano. Eu vou te mostrar meu plano. Rapaz. Já, já. Beleza. Aqui eu tenho um capo. Tinha um capa um. Ele vai ficar atrapalhando o loot. É claro, né. Porque o grano não sabe o que arruma esse bug do loot. Tranquilo. Eu tenho aqui minha Mach 10. E esse é o último dia da temporada 38. Como eu tô falando. Então eu tenho que pegar logo, cara. Esse é o Elite. Aqui jogando de hada. Beleza. Aqui é muito difícil, cara. Meu amigo, jogar de hada é difícil. Eu tava testando, jogando aí em off, cara. Meu amigo não tava conseguindo fazer nada. Então eu tenho que jogar puramente na estratégia. Estrategiada. Pensada. Beleza. Vou tentar fazer aqui. Eu tô brindo. Rapaz. Porque eu também preciso resgatar a minha primeira do dia. Beleza. Calma aí. É. Quando eu chacei a galera pesquisou o bootzinho. Meu amigo. Olha o bootzinho chegando ali. E ele errou e chegando atirou. O bicho é o boot diferenciado. Eu vou te mostrar. Eu sou um boot mesmo. Eu vou te... Vem aqui pra você conhecer o boot. Vem aqui mais, meu amigo. Eu conheci uma troca no meio do espelho. Oxi. Desculpa, tá aqui. Lobby. Opa. Oxi. Oxi. Já tô no lobby. Que foi rápido assim. Beleza. Tô com uma kill topzinha. Cara, quando eu vejo uma motinha assim. Eu fico com muita vontade de pegar. Mas cara, eu não posso. Porque eu não tenho a Misha, cara. Eu não tenho nada. Eu não tenho nenhum personagem. E pra pegar elite, cara. Isso dificulta demais. Porque normalmente. O que que eu faria? Eu pegaria uma moto dessa aí. Eu rotacionando. Pegando moeda. Pegando loot. E tudo demais, beleza? Tudo que eu mereço. Mas nessa situação não. Cara. E eu vou te falar aqui. O que que eu consigo. O que que eu tenho que fazer. Tem três vilões. No mapa. Você tá vendo. Esse pontinho azul aqui. É um. Aqui é outro. Daquela. Onde vai ser a safe lá. Tem outro. Beleza. Cada um pontinho desses. É um desses vilões. Cara. Esses vilões. Se você conseguir. Eliminar os três. Se geral. Geral. Isso não é só uma pessoa não. Se geral aí. Nós conseguimos aqui na partida. Limpar os três. Beleza. A gente consegue. Um bônus. Lá no final. É um dragão. De duas cabeças. Muito louco. Virado no bicho. Piruleta. Pra gente enfrentar. Mas se a gente. Se a pessoa que der a boia. Porque só vai lutar. Contra esse dragão. E conseguir o boia. Meu amigo. E for perdedor. Aí. Nem ver o dragão. Beleza. Porque é. É. O jogo sabe. Que não vai conseguir. Contra o dragão. Tá ligado como é que é. Né. Vira seu limona. Pra cabo. Então. Eu vou derrotar. Esse. Esse bicho aqui. Se ele vier. Derrotar os outros. Eu vou derrotar os três. E meu amigo. No final. Se eu fizer o boia. Eu vou lutar contra o dragão. Calma aí. Que eu explico mais. Isso. Eu consegui vencer o dragão. Aí eu ganho muito. Mas muito ponto. Toma aí. Deixa de capa aí. Vai me movimentando por aqui. Movimentando por ali. Vai me movimentando por ali. Ele tá me acertando. Bagulho tóxico. Porque eu não tô gostando disso não. Menino. E ele vai tomando ali. Ah. Se eu abri essa tua bocona. Rapaz. Eu quero dar na sua língua mesmo. Toma de parafalque. Eita aí rapaz. Ô sua linguaruda. Essa abóbora linguaruda. Fica jogando esses. Esses venenos dela. Veneno de fofoca. Né. É linguaruda mesmo. É fofoqueira. E aí. Olha o veneno aí. O veneno de uma língua. De uma linguaruda. É cara. Tá brincadeira de sapato. Eu não sou contra. Eu não tenho nada contra. Você aí. Que gosta daquela fofoquinha. Só na. Para descontrair. Tranquilo. Beleza. Vou usar logo essa equipa. Para conseguir pegar logo o melhor de todos ali. O CR Ronaldo. Acaba logo aí. Ô. O nome daquela personagem. Meu amigo. É a tal da Evelyn. Ela fica lá. Olha ali ó. Eu pensava que ainda estava usado. Meu amigo. Ela fica por 10 horas. Nessa personagem. Calma aí. Eu vendo se tá gravando aqui. Porque a parte ainda tá indo bem. Se não tivesse gravando. Eu não tenho um negócio aqui. Meu amigo. Porque tu é doido. Já começou top demais. E agora eu preciso dar o fora deles. E gás. Porque eu não sou de fel. Meu amigo. Esse Adamzinho aqui não aguenta nada. Ele tem 200 de vida. Nada para curar. Nada para fazer. Nada. Olha. É o seguinte. O outro ainda tá vivo. Meu amigo. Ninguém vai parar esses bichos. É só eu mesmo que vou ter que chegar. Beleza. Então eu vou fazer. Cara. Essa atualização. Trouxe isso. Então eu vou aproveitar. A galera traz para nós. Eu tenho que aproveitar. Para tentar. Para conseguir pegar a elite. Né. Para tentar e conseguir. No final. Ganhar muito ponto. Juntando primeira do dia. Juntando pontos de dragão. Juntando kill. Juntando sobreviver. Tudo isso. Meu amigo. Juta. Mistura tudo. E traga meus pontos. Tanto que. Eu quero pegar meu elite. Meu elite. Duas estrelas. Beleza. É o seguinte. Eu acho que já. Já cuidaram. Já cuidaram do que tá. Lando na safe. Que eu. Eu não tava preocupado com ele. Porque ele tava na safe. Né. Aí eu podia me preocupar depois. Mas já cuidaram do bife. Rapaz. Agora só tem que cuidar desse outro. Só falta ele. Um mané. Cuidou de um. Eu cuidei do outro. E agora. Eu vou cuidar desse último bim aqui. Rapaz. Esse que tá em pé. Aqui é perigoso. Pode aparecer gente. Mas. Meu amigo. A gente. Eu. Eu na cara do perigo. Pode chegar aqui nele. Pois é meu parceiro. A rotação aqui. Estratégia. Foi um pouco mudada. Né. Eu tava fazendo uma estratégia tranquila. Mas foi um pouco mudada. Porque eu tenho que passar pra esse bicho. Mas você tá vendo que eu tô. Luteando muito bem. Ao mesmo tempo que eu tô. Né. E daí eu tô nesse. Açogueira. Açogueira. Tu sai com essa tua tesoura daí. Meu amigo. Cê acalma rapaz. Aí tomando capa aí. Vai tomando capa. Vem tranquilo. Me afobado assim não. Me afobado assim não bichão. Beleza. Ele já vai. Ele já vai começando a. A dropar uns itens pra gente ó. Vai começando. A ficar fraco ali. Não. 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 Vou ter que tirar. Coisa aqui. Que tá dentro de mim aqui ó. Não tô aguentando. Tá entendendo. Aí já vai. E chega por aqui. E a rotação daqui. E a. Entender do capa dele. Olha meu amigo. Agora eu vou dar. Olha meu amigo. Só vou ver um pouquinho de loot dele. Que eu tenho que dar o fora desse gás. Meu amigo. Meu amigo. Cadê meu carro? Cadê meu carro? Liveiro. Opa. Liveiro. Dane-se loot. Dane-se tudo. Aí meu carro tá ali. Quase que eu não. Meu amigo. Me ferrei bonito. Eu me ferrei bonito. Que que adianta levar o vilão aqui. E não sobreviver ao gás. Então parceiro. Eu vou te dar agora. O melhor motivo. Pra você se inscrever. No meu canal. E assinar. Aí o sino. Eu vou ativar o sino da lança de carceria. Nesse exato momento. Próxima temporada. Tá chegando. Temporada 39. Beleza. Você provavelmente tá vendo esse vídeo. Já é temporada 39. Então. Eu vou. Pegar. E passar pra você. Jogando. Eu vou ver. Jogando muita partida. Me matando nessa ranqueada. E meu amigo. Joga no. Virado. Meu amigo. Pegar desafiante. Aí. Liveiro. E aí. Eu vou. Coletar as melhores estratégias. E vou passar. Tudo. Aqui na receita. Tudo. Fatiadinho. Tudo. Tudo pronto. Pra você. Usar. Beleza. Então. Se inscreva no canal. Pra não perder. As melhores estratégias. Da próxima temporada. Viu. Hoje. Eu não tô sabendo falar muito bem. Mas. É. Eu não deu pra entender. Não deu não cara. Minha dica. Só tá bem. Tá bem. Eu não tô conseguindo. Falar direito as coisas. Igual dos outros. Mas. A gente vai pra frente aqui. Cara. A gente vai indo. E a gente vai suscetando. Meu parceiro. E. Rapaz. Agora o negócio é fazer um. Uia. Todos os três. Foram derrotados. E. O tal do Mecha Draco. Que é o vilão. Ele vai chegar. Ele vai vir. Invoque. E derrote. Vindo. Três vilões. Poxa. Para ter chance de enfrentar um Mecha. Ah. Não. Ah não cara. Eu entendi errado. Não foi. Eu entendi errado. Eu tinha que derrotar os três. Eu acho que eu que tinha que derrotar os três. Pra eu conseguir enfrentar o bichão. Ah não cara. Bora ver isso no final. Porque tá ali ó. Dois e três. Cara. Dois fui eu. Então. Cara. Oh oh oh. Não. É sacanagem o negócio desse. Você se prepara. Fala o bagulho todo. Confiando que vai dar certo. E na hora. Ah. Você tomou uma facada no peito desse jeito aí. Beleza. Eu vou ficar de boa. Porque. Se eu garantir uma boa partida. Com minha primeira do dia. Tudo tranquilo. Tudo certinho. Tudo. Tudo nos conformes. Eu vou pegar esse meu elite. Bichão. O jogo ainda não acabou. O jogo só acaba quando termina. É rapaz. Ele tá ali atirando. Eu não sei qual é o melhor posicionamento. Pra eu ficar assim. Lá em cima. Ué. Aqui nessa casa é ele. Mas talvez nessa casa é ele. Eu consiga mais skill. Eu consiga mais visão. Consiga atirar numa galera. Uma galera que tá vindo ali por trás também. Ah meu amigo. Eu vou pegar esses. Esses. Camperino que tá vindo do gás aí. Rapaz. Nada contra. Porque eu. Eu uso estratégia do gás. Eu sou do gás também. Mas meu amigo vocês vão sofrer se você chegar desse gás aqui. Viu. Tô bem aqui atrás meu amigo. Eu sei que eu vi uma neve em do gás ali atrás. É bichão. Não vai ficar. Não vai ser assim tão fácil pra você não. Preciso pelo menos de umas 3 kills rapaz. Uns 3 kills. Acho que vai dar certo. Eu acho que 3 kills tá bem com o minhado. Agora se eu não conseguir 3 kills. É porque eu sou muito ruim mesmo. E não mereço pegar esse elite. Eu desisto. 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 Deixa de mão. É o último dia de temporada. Tá acabando. O deixa de mão. Vou me preparar pra pegar desafiante na próxima. Eu não consegui pegar essa partida aqui. Viu. E já deixa o likezão se você tá gostando desse vídeo. Beleza. Deixa o likezão aí. Pra eu saber que você tá gostando. E trazer mais conteúdo dessa forma. Isso. Especialmente pra você. Beleza. Eu sei que constrói o Kanuki. Você pensa que é eu. Mas não é você. Vem cá. Rapaz. 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 Você vai tomar. Calma aí que eu esqueci que eu tava com uma carga extra. Eu esqueci que eu tava com uma bichona dessa. Tranquei. 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 Foi tudo. Tranquei. Porque o negócio é sério. O bicho tá atirando com... Rapaz. 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 E aí? Já levou o outro? Levou nada. Eu tô chegando... O que foi que eu fiz, cara? Eu puxei a MCS. Eita, cara. Nossa. Eu não tô sabendo jogar mais não. Aê, bichão. Calma aí. Só porque tu tá com SVD. Tu pensa que tu é o... É o... É o... É o... Calma aí, cara. Calma aí. Ô... 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 Vai. Para de me tirar aí, cara. Vai. Fica na tua aí. Se bota no teu lugar, rapaz. Cadê o mané? Cadê o mané? Ele vai tomar uma na cara. Explode esse gelo aí. Tu é doida? Ia tomando das costas. Ia tomando da frente. Ia tomando de... Ah, não, cara. Ô, cara. Serão. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Invejoso de rão. Que eu acabei sendo eliminado naquela partida. Mas nada, rapaz. Eu tô... Eu tô vivinho, rapaz. Tô vivendo da Silva. E tem o mané aqui. Ele vai no kit. Então vai lá, kit na minha frente. Nada, rapaz. Rapaz, o bicho tem rascado. Eu vou evasando aqui do meu fora, meu amigo. Oxê. Oxê, que negócio de dar fora, nada. Eu tacar bomba nesse bicho aqui. Ele tava atacando bomba em mim aqui. Eu tava na... Meu amigo, mas tem gente, viu? Tomou 217, esse bicho é de... É, ué, mesmo. Rapaz, como é que foi? Já era, esse se rodou, se rodou feio. Tchau. Tchau. Vocês já sabem que tinha alguém virado em mim. Eu não sou tão burro assim, não, cara. É, eu vi você atirando e vacilão. Beleza. Agora... Vem. Opa, toma esse gelo na cara aí, bichão. Agora que briga no gelo. De Trogon? Ah, de Trogon eu não aceito, não. Eu vou vazar por cima de Trogon. Ah, meu amigo. É, é, show demais. Ufa, a cara de Trogon. Beleza? Ó, calma. Ah, espera que estamos chegando perto da meta. Meu parceiro Elite, eu tenho um vídeo pegando Elite aí no canal. Mas não foi tão difícil quanto... Dessa vez aqui não, cara. Não foi tão difícil quanto pegar e chegar nessa parte. Claro que eu ainda não cheguei, meu amigo. É, é, cinco pontos, né? É, se você faz suas contas aí. Se eu não conseguir cinco pontos, né? Gente, é que é. A galera ainda tá perdida, cara. E tem uma coisa que eu quero te mostrar lá no final que vai ajudar muito você, beleza? Meu amigo, depois que eu pegar Elite ainda aqui com o Adam, eu vou te mostrar uma coisa. Tranquilo, tranquilo. Desatorou o carro. Eu vou no ruchadão doido aqui, menino. Não tô mais nem aí pra nada, não. Eu vou no ruchadão instano. No final, 10 mil, você tem que ruchar, beleza? Não importa. Não importa se você tá fazendo estratégia do gás. Não importa se você tá com medo. Você tem que enfrentar seus medos. Ah, pra bater de frente com seus medos. Então, vai ruchar, porque você tem que fazer aquilo. Se você não fizer aquilo, você vai ficar sem pontos. Se você não fizer pontos, você não vai pegar Elite de nada, beleza? Já era, bichão. Tá meado, bichão. Ah, 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 ah. Ah, não. Papai do meio aqui. Papai do meio aqui. Me pegaram do meio aqui. O bicho é... Eu acho que esse cara... Ele dá uma tira, né? Mas é... É... Petição jogando de Adam, rapaz. Homem aí na cara. Tô preparado pra pegar desafios na próxima. Calma aí, não vai sair do vídeo ainda não. Que eu dei um bagulho pra te mostrar. Quer entrar na guilda, rapaz? Quer entrar na minha guilda pra focar nessa nova temporada 39? É só você mandar pedido pra esse idezão. E já tamo upando a guilda aqui. Cadê? Como é que upa? Como é que upa, meu irmão? Já tenho uns bagulho suficientes ali. Eu não sei mais. Eu... Mexer em guilda, cara. A guilda tá muito mudado esse negócio. Aí tá ali me falando que... Que sei lá, dá de upar. Dá de upar. E eu não sei como é que upar. Comenta aí se você sabe. Mas entra na guilda. É esse o ID. Você só precisa botar a tag. Essa tag aí, ó. Vê a tag direitinho como é que tá. Meu irmão, é desse jeito. Tag, espaço e o seu nome, beleza? O salvezão pra todo mundo que tá aí na guilda. Beleza? Salvezão pra vocês. E bora entrando pra lotar essa guilda, meu amigo. Corre ligeiro. Clique nesse vídeo que tá na sua tela. Tô te esperando lá. Beleza? Bora pra próxima temporada. Faltam 11 horas. Boa sorte pra você. Boa sorte pra nós. Te espero nesse vídeo que tá na sua tela. Até lá. Fui. Tchau. Tchau.